Eu estou com Maria José Gomes, proprietária da casa. Como é que foi? Como é que isso tudo aconteceu? Conte pra gente. É, nós estávamos aqui em casa na hora do vento, aí quando começou o vento nós corrimos logo pra porta. Chamei o menino e viemos tudo pra porta. Aí quando veio um mais forte, aí que ela estralou, nós pulemos embaixo e corrimos ali pro vizinho. Quando nós pulemos e corrimos, escutemos as oadas, eu olhei pra trás e já estava no chão. Foi tudo bem rápido? Foi de repente, foi rápido. E as sete crianças já estavam aqui dentro da casa? Não, eu estava só os três menores, as maiores estavam pra escola. Mas conseguiu tirar sem nenhuma lesão? Consegui, graças a Deus. O meu pequeno estava dormindo, ele tem dois anos, na hora do tempo eu já peguei ele e botei no braço. Foi uma situação complicada pra vocês? Foi. Caímos embaixo de chuva e corrimos ali pro vizinho. E agora vocês estão tentando aí achar uma ajuda pra tentar reconstruir a casa? É, sem achar que ajude a gente agradece. Ailton Cardoso de Oliveira. Ailton, realmente a situação de vocês complicada? É, complicada, né? A gente, eu não esperava isso aí, a gente estava até trabalhando, eu saí daqui meio dia, que sempre meio dia eu venho em casa. Aí eu saí daqui, deixei tudo arrumadinho aí, quando eu cheguei de tarde, estava o estrago, né? A gente, eu não esperava, mas tudo que a gente não espera aparece, né? E agora, como é que está a sua situação pra retomar? É, tipo assim, a gente vai esperar aí a oportunidade de algum amigo ajudar a gente, porque acho que eu sozinho também, eu não poderei fazer ela de uma hora pra outra, né? Eu espero uma ajuda de alguma pessoa por aí que possa me ajudar e principalmente pelo canto, né? É que eu preciso alugar um canto pra ficar com a família, porque eu na chuva não posso ficar, né? O cara aí com a família da gente pra casa dos outros também é complicado. Aí eu espero que tenha uma pessoa que me dê uma ajuda aí menos uns dois meses, enquanto a gente possa esperar menos um papilí pra gente voltar pra debaixo de novo. Você trabalha de pedreiro? Eu trabalho de pedreiro, é. Eu sou pedreiro, eu faço carpintaria também, aí se a pessoa puder me ajudar em qualquer uma coisa, já é uma vontade, né? Eu sou pedreiro, eu sou pedreiro, eu sou pedreiro, eu sou pedreiro.